Pro passo a passo dessa semana, eu trouxe pra vocês um porta biju, ó. Ele tem muito aí nos vídeos e aí nas mídias sociais, mas esse daqui, eu resolvi colocar esse pompomzinho em cima, que dá todo um charme pra ficar super diferente aí. E esse pompom tem muitas cores bacanas que dá pra você fazer combinação aí com tecidos e estampas bem legais aí pro, de repente, um verãozão aí, né? É muito bom essa peça pro pessoal que viaja, quer levar as coisas tudo separadinho, é bem bacana. Não é difícil de fazer, é bem fácil. Eu espero muito que vocês gostem, então vamos lá pros materiais. Pro material do nosso porta biju, então, a gente vai precisar do seguinte. Tô aqui com tudo que a gente vai usar. Vou mostrar pra vocês primeiro os moldes, ó. Então, a gente vai usar... E aqui a gente vai disponibilizar pra vocês os moldes. Na verdade, vai ser um quarto do molde, tá? Porque fica mais fácil pra vocês imprimirem aí do que a gente colocar um grande e vocês não conseguirem imprimir aí em casa, tá? Então, vai ser sempre um quarto do molde, ó. Então, ele tá aqui, mede 17,5 por 17,5. Esse daqui é o círculo maior, ok? Então, esse daqui é um dos moldes. Depois, a gente tem um círculo menor, que vão ser os bolsinhos do porta biju. É esse daqui, também é um quarto aqui do... Do molde, e ele mede 12,5... 12,5 por 12,5, tá? Então, esse é o outro. E aí, a gente também precisa de um círculo pequenininho aqui, ó. Que ele vai medir 8 centímetros, ok? Então, esse, basicamente, os moldes que a gente vai usar. Aí, o que a gente vai fazer? Tô aqui com o meu tecido que eu risquei. Além disso, dos tecidos que a gente vai usar, óbvio, eu vou usar aqui pompomzinho da cor aqui. Eu, enfim, eu já tinha o pompom e aí eu peguei um tecido que combinasse aqui com a cor. Esse daqui. Depois, quando eu estiver costurando, eu vou passar a dica pra vocês. Mas, não necessariamente vocês precisam colocar esse pompom, tá? Ele não é obrigatório. É porque ele só fica um charme bonitinho ali na hora de finalizar a peça, tá? Então, além disso, dos tecidos do pompom, a gente vai precisar de um cordão. Esse cordão é pra gente fazer o fechamento. Eu vou usar aqui também. Dois terminaizinhos aqui. Esse daqui são de plástico mesmo. Ou vocês podem usar uma daquelas miçangas grandes, só pra fazer o penduricale ali ficar bonitinho, sabe? Então, a gente vai usar dois. Um pra cada ponta. E aí, pra gente conseguir passar esse cordão na volta ali do círculo, eu vou usar um alfinete aqui. Alfinete, esses de fralda comum. E pra riscar, eu vou usar o giz. Eu vou usar aqui o giz, aquele que apaga, mas vocês podem usar caneta também, não tem problema nenhum, tá? Então, vamos começar a costurar, que aí eu já mostro aqui como é que vocês vão usar os moldes aqui nos tecidos. Primeiro passo aqui, usando o nosso molde grande, ó. Eu vou riscar ele no tecido, no direito do tecido. Por que que eu vou fazer isso? Porque eu vou colocar o pompomzinho aqui. Então, eu tenho que costurar primeiro o pompomzinho, pra depois fechar esse círculo aqui. Se você não for colocar um pompomzinho, uma rendinha, alguma coisa assim, vocês podem pular essa etapa e só riscar no avesso do tecido, tá? Então, o que eu fiz aqui foi o seguinte, com o meu um quarto aqui de molde, eu coloco ele aqui, risco, aí eu faço um riscozinho aqui, ó, tanto nessa ponta quanto nessa, só pra saber onde eu tenho que começar e terminar. Eu viro ele aqui, risco mais um tanto e vou virando e riscando aqui os quatro pedaços pra fazer o círculo inteiro, beleza? Então, eu não sei se tá dando bem pra ver, o meu risco tá bem clarinho e eu usei um lápis vermelho, mas ele tá riscado aqui. Esse risco, então, ele vai, a gente vai usar pra colocar o pompom. Deixa eu pegar o meu pompomzinho aqui, ó. Então, eu vou usar esse pompomzinho. Pode usar da cor que você quiser, tem maior, tem menor, tem pra tudo quanto é gosto, tá? Eu vou pegar esse aqui. Ver onde que ele começa e onde que ele termina aqui, que nunca dá pra saber. Deixa eu ver. Na dúvida, a gente corta em qualquer lugar e seja o que você quiser. Ó. Então, tá aqui o meu pompom. O que que eu vou fazer? Pra esse pompom ficar pra cima, na hora que eu fechar o porta biju, eu tenho que costurar ele com as bolinhas voltadas aqui pro lado de dentro do círculo, tá? Ó. Então, eu vou costurar aqui, é, na linha aqui que eu risquei, né? Com as bolinhas voltadas pro lado de dentro, tá? Então, eu vou passar essa costura aqui e já mostro pra vocês. Já costurei, então, o pompomzinho na volta toda, ó, tá? O que eu vou fazer agora é pegar o outro tecido aqui. Vale lembrar o seguinte, vocês podem usar tecidos diferentes, tá? Ah, eu quero fazer um pra fora e um pra dentro, não tem problema, tá? Eu vou usar o mesmo aqui porque vai facilitar a minha vida, mas podem usar tecidos diferentes, fazer um composê bacana, bem coloridão, ficar legal. Então, eu vou colocar aqui, ó, direito com direito, tá? E aí, eu vou virar aqui pra esse lado aqui, ó, onde vai aparecer a costura aqui, ó. Tá? Porque eu vou usar essa costura de guia, como, ela vai me servir como guia, e eu vou costurar esses dois círculos juntos aqui agora, tá? Então, vou fazer essa costura e já mostro pra vocês. Já fiz a costura aqui, então, já tá tudo preso. Eu vou deixar esse agora aqui separado e a gente vai fazer o círculo menor, depois a gente já corta os dois tudo de uma vez, tá? Então, eu vou tirar esse daqui daqui e a gente vai repetir o processo, só que pra fazer o círculo menor, ó. Então, ele tá aqui, vou pegar o molde aqui. O molde é esse daqui, que tá aqui. E eu fiz a mesma coisa que eu fiz no grande. A diferença é que aqui, nesse menor, eu não vou usar o pompom, porque esse é o círculo que vai ficar ali dentro e que vai fazer as divisórias ali pra você colocar as suas coisinhas. Então, o processo aqui é o mesmo. Coloquei aqui, fui riscando e saiu o círculo aqui. O que que eu vou fazer? Vou passar a costura em volta aqui de todo o risco que eu fiz aqui, tá? Então, eu vou costurar isso aqui agora e já volto aqui pra gente conversar. Então, já fiz a minha costura aqui. O que que eu vou fazer aqui agora? Vou cortar aqui todo o excesso aqui da volta, ó. Tanto do círculo pequeno, quanto do círculo grande que tá lá com o pompom, tá? Só pra vocês não ficarem me vendo aqui cortar, eu vou cortar tudo isso e já trago cortadinho pra mostrar pra vocês como é que a gente vai desvirar. Então, já tô aqui com os dois círculos cortados aqui, cortei todo o excesso. Bia, como é que a gente vai fazer pra desvirar? Muito simples. Ó, a gente vai puxar o tecido aqui, ó. Então, a gente tem dois tecidos aqui, ó. Certo? Então, a gente vai puxar um deles. Vale lembrar o seguinte, nesse caso aqui eu tô usando o mesmo tecido nos círculos de fora e de dentro, né? Por exemplo, no pequeno eu tô usando os dois do mesmo lado. Se você for fazer um pra fora, aqui nesse caso, por exemplo, no pequeno, um aqui pra fora e um aqui do outro lado, você tem que cortar o que vai ficar pro lado de dentro, tá? O que vai ficar do lado de fora não pode cortar, beleza? Mas, ó, a gente puxa ele aqui assim, ó. Ó, vamos puxar aqui os tecidos. E aqui, eu vou fazer um piquezinho aqui, ó. Faço um cortinho aqui, ó. Certo? E aí, é por aqui que a gente vai desvirar o nosso círculo, ó. Tá desvirado aqui. Tem que passar, tá, gente? Eu vou passar aqui bonitinho. Mas eu vou repetir esse mesmo processo de puxar e cortar agora com um círculo grande. A mesma informação que eu passei pra vocês. Então, se você quer que um do... Você tem um tecido específico que você quer que fique pra fora, nesse você não vai cortar. Você vai cortar o que vai ficar pra dentro, tá? Aqui, no meu caso, como é o mesmo tecido, não vai fazer diferença pra mim. Por isso que eu não me importo com isso. Então, eu vou cortar, vou desvirar e vou passar as duas peças e já trago aqui. Já desvirei os dois círculos, ó. Então, os pomponzinhos estão aqui pra fora, ó. Aqui, então, tá a minha abertura e aqui tá a abertura aqui do círculo menor. Eu aproveitei e já passei uma costura aqui na beiradinha aqui do círculo menor. Se você não for colocar o pompom, você pode passar essa costura aqui também na volta aqui de cima do círculo maior, tá? Então, agora a gente vai posicionar eles aqui e vamos passar as costuras que vão fazer os bolsinhos. Lembrando o seguinte, então, a abertura tá aqui, ó. Eu vou colocar abertura com abertura aqui, ó. Tá? Vou posicionar o círculo bem no meio, tá? E aí, a gente vai usar aqui, ó, o nosso molde pra fazer os riscos aqui que vão ser as divisórias, tá? Eu tô aqui com o meu giz e aí vocês vão fazer o seguinte, ó. Então, aqui, o molde, eu dobrei ele no meio aqui, ficou tipo uma fatiazinha de pizza. E aí, o que vocês fazem? Dão um piquezinho aqui no molde, ó, só pra ficar um biquinho aqui e a gente saber onde é que a gente tem que fazer o risco. Senão, você vai ter que ficar aqui medindo, tá? Então, ó, um vai ser aqui, um aqui e um aqui. E aí, eu vou mudando pra saber exatamente onde é que eu tenho que colocar todas as costuras pra fazer aqui, ó. Então, eu vou girando aqui. E aí, ó, e aqui tem mais uma aqui no meio. Essas duas aqui. Eu vou só colocar um alfinete aqui pra me ajudar. Vou pegar uma régua pra me ajudar também, ó. Então, agora, eu vou pegar, veja bem, o nosso círculo pequenininho, ele entra agora nesse momento, tá? Eu vou primeiro unir aqui os riscos, ó. Então, aqui, ó, aqui. Vamos unir os riscos. Porque o que que acontece? A gente não pode simplesmente costurar, passar essa costura até embaixo aqui, ó, pra fazer essa fatiazinha. Por quê? Porque se a gente coloca uma coisa muito pequena dentro do nosso porta-já, depois como é que a gente tira aqui de baixo? Então, esse círculo menorzinho aqui, ó, ele vai servir pra isso, pra gente, pra delimitar ali o bolso. Ó, então, aqui, já uni tudo, tá? E aí, eu vou vir aqui com o meio do meu círculo, ó, aqui, e eu coloco, uso uma das linhas aqui como guia, ok? E aí, eu vou riscar aqui em volta. Risquei, então, o círculo. O que que a gente vai fazer? Vamos passar a costura pra poder fazer essas divisórias aqui dos bolsos. Então, eu vou costurar daqui da ponta até aqui, esse pedacinho aqui do círculo, tá? Não vou descer com essa costura até o final, vou só vir até aqui, tá? Muito importante, a gente tem que passar essa costura do círculo também, ok? Então, tem que passar essa, mas tem que fazer esse redondo também. Essas pontinhas aqui, a gente não precisa fazer, mas esse redondo aqui tem que ser feito pra aprender realmente fazer o final dos bolsinhos, tá? Eu vou passar a costura aqui, aí vocês vão conseguir visualizar e entender melhor, e eu já volto aqui pra mostrar. Já fiz as costuras aqui, então, ó. Acho que dá pra entender, visualizando, dá pra entender melhor. Então, a gente faz o círculo e desce a costura só até o círculo, tá? Muito importante, retrocesso aqui no começo e no final, pra que esse bolso fique bem firme, beleza? Olha só, vamos passar agora pras duas últimas costuras aqui, pra gente finalizar o nosso porta biju. E eles vão ser o seguinte, a gente tem que passar a costura pra gente fazer a canaletinha pra passar o cordãozinho que vai ser o puxador, tá? Como que a gente vai fazer isso? Vocês vão vir com... deixa eu pegar um aqui, deixa eu ficar mais fácil de vocês visualizarem. Vocês vão pegar o pezinho da máquina, tá? E vocês vão passar ele... a primeira costura vai ser bem rente aqui, ó, na volta toda aqui do círculo, tá? Então, fizemos essa costura. Aí, depois, feita essa costura, a gente vai usar ela de margem pra passar de novo aqui e fazer a próxima costura pra fazer a canaletinha, tá? Então, recapitulando, pra vocês entenderem. A primeira costura, vocês vão passar bem rentezinho assim, ó, dessa parte redonda, tá? Aí, ficou uma costura. A gente vai passar o pezinho de novo, rente a essa costura que a gente passou, tá? E vai formar uma canaletinha na volta toda aqui desse redondo, beleza? Vou fazer essa costura e já mostro pra vocês, então. Tá? Fiz aqui, ó, a primeira costura. Vou cortar todas as linhas. Vou passar a segunda costura, então, aqui. Ela vai passar rente a primeira costura que eu fiz, tá? Aqui, como eu tô usando aqui uma máquina industrial e o pezinho dela é bem pequenininho, eu vou dar uma margenzinha maior, tá? Mas, pra todo mundo que costura aí na máquina doméstica, que aquele pé é um pouco mais largo, pode usar ela que já vai ficar legal, tá? Já fiz as duas costuras aqui, então, tá? Claro que aqui não vai dar pra ver, porque esse tecido não nos ajudou, né? Pra aparecer a costura. Mas elas estão aqui, ó. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente tem que fazer uma aberturinha pra poder passar o cordão que a gente vai fazer o fechamento. Então, você vai escolher dois lados opostos e aí você vai usar o seu abridor de casa, tá? Pra fazer uma aberturinha no tecido aqui, ó. Mas é só no tecido de fora, não é pra vazar aqui do outro lado do porta biju, tá? É só o tecido de fora aqui. A gente vai fazer uma aberturinha pra poder passar o alfinete, tá? Então, aqui, ó. Eu vou fazer uma abertura aqui, ó. Aqui, tá? Então, a minha abertura tá aqui. Eu vou seguir a linha aqui, ó, que eu fiz aqui. Então, a minha outra abertura tá aqui desse lado, no lado oposto, tá? Pode escolher qualquer uma, qualquer lado, não tem problema, não tem regra aqui pra isso, tá? Pra quem não tem abridor de casa, pode ser aquela tesourinha bem pequenininha pra abrir, tá? Então, agora o que a gente vai fazer é pegar o nosso cordão aqui, ó, e vamos passar aqui na volta toda. E aí, pra isso que eu uso o meu alfinete. Se vocês tiverem aí, isso daqui, ó, também funciona, ó. Passa fita, passa elástico, esse daqui também funciona bastante, tá? Esse daqui, ó, esse daqui funciona assim. Então, ele é tipo uma pinça, e aí eu aperto aqui, jogo essa bolinha aqui pra frente e fica bem preso aqui pra gente passar na volta toda. Mas eu vou usar o alfinete porque é mais provável que todo mundo tenha aí em casa. Ó, vou pegar o alfinete e vou passar aqui, ó, no meio do cordão. E eu vou passar ele, então, cadê a minha abertura? Ah, tá aqui. Eu vou passar ele aqui, vou dar toda a volta e vou sair com o cordão aqui desse lado, ok? Então, vou passar aqui e depois eu mostro como é que a gente vai passar do outro lado. Já passei o cordão aqui de um lado, ó. Então, inclusive aqui já coloquei, ó, aquela ponteirinha pra fazer um charmezinho. E eu vou passar, então, o cordão aqui na outra abertura que eu fiz aqui, ó. Então, vou usar o alfinete aqui, vou passar, vou dar a volta, vou sair com ele aqui e eu já mostro, então, como é que ele fica pronto. Nosso porta biju pronto, então, ele fica assim, ó, bem bonitinho. O pompomzinho dá todo um charme especial. Então, assim, vale a pena aí ter o trabalho de você fazer, é, colocar o pompomzinho porque fica muito bonitinho. Eu, aqui, tenho a possibilidade de você deixar um cordão maior e dar um laço. Eu não dei o laço aqui ainda, que eu quero abrir aqui pra vocês, ó. Então, aqui estão os bolsinhos com todas as divisórias pra vocês colocarem as bijus. Esse item, ele é muito bom pra quem vai viajar e gosta de colocar as coisas todas num lugar só. Vale super a pena, é uma peça bacana, vocês viram que não é difícil de fazer. Ela tem aí uns pequenos truques, mas ela é fácil de fazer e vale a pena ter aí no seu portfólio pra você colocar essa peça aí pra venda, tá? Vamos lá, a sugestão de preço dela é entre R$42 e R$45. Ela fica um pouco mais cara porque, parece ou não, a gente usa mais tecido. Então, ela acaba ficando com um valor mais alto. Então, essa é a nossa sugestão de venda. Vale lembrar que isso vai depender do quanto você paga do tecido, quanto é o tecido aí na sua região. Então, isso com certeza tem que ser levado em consideração, tá bom? Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de deixar seu comentário. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal que é super importante pra gente e ajuda a gente a crescer. E tá o link na descrição se você quiser ser sócia do Clube da Bia. Tem toda semana um projeto novo super bacana com várias técnicas. E vale lembrar que os projetos que tem lá no Clube da Bia não são os projetos que tem aqui no nosso canal do YouTube, tá? São projetos completamente diferentes. Então, o link tá aqui na descrição do vídeo. Eu espero muito que vocês gostem. Vão lá, vão conhecer o Clube que vale super a pena. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo e eu te vejo na semana que vem. Vão lá, vão conhecer o Clube da Bia.